Muito, muito, muito desfalcado o time argentino, a seleção brasileira tem que tentar se aproveitar, né? Vamos ver, aí vem a Argentina, já já o Casagrande fala, já já a gente fica na seleção brasileira. Você vê a jogada batida pro gol, Alisson foi pra fazer a defesa, a Argentina aperta até a chance, demorou o Iguaí. Traz com o Davi Luiz. E com todo o problema de chuva que nós tivemos ontem, o adiamento pra hoje da partida entre o Brasil e a Argentina. Vamos ver a Argentina que vem no ataque, vem com o Di Maria, esse que tá jogando, tá numa grande fase, fez uma grande fita, puxou na perna esquerda, que é a boa! Bateu, cruzada, abre o sorriso, outra vez a bola passou na frente do Iguaí. O cruzamento pra área, Miranda, chegou rasgando, aí o Tata Martino, a preocupar, porque a classificação preocupa mesmo. Nesse momento, o Equador é líder com nove pontos, o Chile é segundo com sete, o Uruguai é terceiro com seis. Veja que já tem alguma coisa diferente por aí, né? E o quarto colocado é o Paraguai com quatro pontos e um jogo a menos. Vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento, passou por todo mundo, ninguém achou a bola. Quer dizer, não adianta... Já são 22 minutos. E errando passe em cima de passe, o Brasil não achou o tempo do jogo, quer dizer, não adianta a escalação se não mostrar o trabalho em campo. O Brasil não achou o tempo do jogo, não achou a forma de jogar. E lá vem a Argentina de novo, de Maria. Fez o toque pelo meio, a bola batida, o gol vai direto pra fora. Na finalização do Banega, que é bom jogador, ele é meio campista, mas chega bem. A Argentina tem quatro jogadores que atacam bem. Nesse momento, o Neymar se não tá jogando nos eliminatórios. Neymar tá chegando agora, o Guaim tá pela direita, o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Gol! Da Argentina! La Bete! Escolando o livre pelo centro, um cruzamento do Iguarim, e esses três ataques sem posicionamento fixo. Vai dando um banho, Tapa Martínez, porque os três jogadores de Maria aí, cada hora, um deles tá por um lado. Dessa vez, o Iguarim que partiu, olha só pela direita. Vem o cruzamento, o La Bete vai tomar a frente do Daniel Alves, entre o David Lundin e o Daniel Alves. Não marcaram... ...do Brasil a gol, apenas bolas cruzadas na área. Argentina dominando e vencendo por um a zero, gol marcado pelo La Bete. Aí vem o cruzamento, Davi Luiz tá por lá. O Neymar também, Miranda e o cruzamento. Davi Luiz, de cabeça! Nossa! A primeira finalização de verdade da seleção brasileira, levando perigo... ...na Globo, aqui é emoção! ...na Globo, aqui é emoção! Em alguns jogos pela esquerda, em outros pela direita. Aí vem a seleção brasileira, bola invertida, o Neymar enfiou bem pra Daniel Alves, botou no chão... ...e encarou a marcação. Olha o cruzamento, chegou o Brasil, olha o gol, a bola bate na trave aí, dá chance de batida! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 Do Brasil! Do Brasil! Brasil! Lucas Lima é o nome dele! Como diz assim, deu certo o que eu fiz. O cruzamento de três dedos, muito bom. O Douglas Costa meteu de cabeça na trave, a sobra do Lucas Lima. Jogou! O Juiz acabou não dando nada. Mas insiste a seleção brasileira, o Neymar. Saiu de dois, faz a primeira grande jogada, tentou cortar pro meio. Muita gente em cima dele, Otamendi acabou fazendo o corte. Sobra brasileira, bate Elias! Bateu de pé direito, a bola subiu demais! Diria que essa caída da Argentina, vai diretamente a ver com o novo posicionamento do time brasileiro. Claro, com o novo posicionamento da seleção brasileira, com o gol também, né? Sofreu o gol, então o adversário, o time do Brasil enche, então o jogo ficou mais igual. Olha aí o Brasil como toca melhor a bola agora, como vai saindo. Neymar carregou, já teve falta sem bola, Neymar insistiu. Era falta no Elias, ele se recupera, toca pro William na direita, dois em cima dele, cortou pro meio! Bateu bonito, a bola foi desviada. Agora ele foi o William que vem mostrando no Chelsea, apesar da fase do time inglês ser terrível, né? Mas olha a habilidade dele, de um pé pro outro, ó, passou o pé em cima da bola, que bonito. Olha o cruzamento, sozinha, bola tocada pra trás. Olha, o Higuaín não fez porque não achou a bola, porque tava livre, livre, livre no meio da área brasileira de novo. Tá falhando, ó, a defesa brasileira tá falhando nessa jogada de meio de área aí. Um zagueiro tem que encostar no Higuaín, é o centroavante, é o atacante centralizado, e o outro tem que ficar na sobra. Eles tão deixando ele no meio. No meio, se a bola passa, ele acaba fazendo gol. E a bola não foi tocada, bateu, o goleiro poderia ter colocado a mão na bola. A bola bateu no William, não saiu. Elias tá se soltando mais, aparecendo mais à frente. Aí Neymar, girou pelo meio, olhou o Douglas Costa lá na esquerda, carregou o Neymar, um só de cima, ele livra. Bateu pro gol, a defesa do Romero. Talvez tenha sido a única vez que o Neymar encarou o mano a mano. Aliás, duas vezes, uma ele chutou pro gol também, abriu, cortou pro meio e bateu pro gol.